E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Tá aqui pessoal, o décimo quinto vídeo de leilão de carro de 2022. R$ 36,00 eu tenho de oferta por enquanto e R$ 537,00 eu tenho de oferta. Não mais, R$ 37,00 eu tenho de oferta. Versa, único, 16 assim. Em leilão, R$ 38,00 eu tenho e R$ 500,00 eu tenho de oferta. Quem dá mais, R$ 38,00 e R$ 500,00 eu tenho de oferta por enquanto. Alô, Beto Mendes. Mal acabado. É nóis. Equipe Amigos da Pesca. Bom dia. Todo mundo pegando na vara. R$ 38,00 eu tenho. Olha o manual. Automático. 16,17 Nissan Versa. R$ 38,00 eu tenho de oferta. Não mais, R$ 38,00 eu tenho. E se ninguém mais, estou pegando o condicional. Dole uma. R$ 38,00 eu tenho de oferta por enquanto. R$ 38,00 eu tenho. E se não mais, estou pegando o condicional. Dole duas. Dole duas. Dole duas. R$ 38,00 e R$ 500,00. E se não mais, é condicional. Lote número 9, Vectra Expression 2008, 9 em leilão. Está aí o filé, meu amigo. Quanto? Ah, está. R$ 12,800 ao fundo. Está aí. As rodinhas pintadas. R$ 13,200 eu tenho. Quem dá mais? R$ 13,200. R$ 4,00, R$ 6,00 e R$ 8,00. R$ 14,00 e R$ 8,00. R$ 14,00. Ô louco. R$ 13,00 e R$ 4,00. Apareceu R$ 14,00 lá? R$ 13,00 e R$ 4,00. Parece que não sei, né? É. Ai, 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 ui, ui. Alô, Franca. Alô, o Weiner Gusto, é? Francamente, viu? R$ 13,600 eu tenho de oferta. Quem dá mais? R$ 13,006 eu tenho. R$ 13,600 é oferta por enquanto. Eu vou falar um negócio pra você. Ai, ai, ai. Você, é, é, é. Olha lá, olha o 14,8 aparecendo de novo lá. O Zé Ruela. Viu? Antes de você falar alguma coisa, presta atenção que tá vendo lá, tá? Seu mala. É. É. Que apareceu de novo o 14,8 lá, viu? Você não presta atenção no trabalho, eu presto. De mil, são. 14,200 eu tenho de oferta. Quem dá mais? 14,2. É o Zé Ruela. Olha lá. Você não viu. 14,200 eu tenho. A maior oferta por enquanto. Não mais. 14,2 mil eu tenho. Aí quebra nós aqui. É lógico, né? Quebra nozes. É, quebra nozes. E se não mais... Olha lá. Ó, D-Milson. É. Para um pouquinho só, Marão. Por favor, para aí. Entra no lote 8 aí. Coloca vendido. Ele tá piscando aqui. Seu jegue. Que que é esse jegue? Dá uma atualizada, hein? Esse jegue... Olha lá. Tá aparecendo. Ah? Vai dar ruim. Vai, ó. De quem é esse jegue? Leve ele daqui. Ó, mala sem alça, viu, meu? 14,600 eu tenho de oferta. Quem dá mais é o lote número 9. Vectra, Esfresham, 289 em leilão. 14,600 direto de Curitiba por enquanto. Não mais. 14... Olha lá. É para quebrar o maluco mesmo. Não tem jeito, né, meu? É. É, tá vendo aí ou não, Zé Ruela? 14,600 eu tenho. Não mais. 14,600 eu tenho de oferta. 15 mil. 15 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais? 15,15 eu tenho. Anderson, 19 de Curitiba. 15 mil reais a oferta por enquanto. 15,15,15 eu tenho. A oferta não mais. 15 mil reais a maior oferta. E se ninguém mais estou pegando condicional, dou-lhe uma. 15 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. 15,15 eu tenho. E se ninguém mais estou pegando, não, Zé. Condicional, dou-lhe duas e duzentos. 15 mil e duzentos eu tenho de oferta. E se não mais é condicional, dou-lhe uma. 15,4 eu tenho de oferta por enquanto. 15,4 eu tenho. E se não mais estou pegando condicional. Dou-lhe uma. 15,400 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais estou pegando, Zé. Condicional, dou-lhe duas e 15 mil e... Quatrocentos e seiscentos. 15,006 eu tenho. A oferta por enquanto. E se não mais, 15,8. 15,8 eu tenho de oferta por enquanto. 15,8 eu tenho. 15,8 eu tenho. E se não mais ainda é condicional, dou-lhe uma. 15,8 eu tenho de oferta por enquanto. 15,8 eu tenho. E se não mais estou pegando, Zé. Condicional, dou-lhe duas e 15 mil e oitocentos reais. E se não mais, é condicional. Lote doze, estou voltando a leilão. Cavaleiro não quer o condicional. Lote número doze, voltando a leilão. C4, GLXA 1011. Pode desconsiderar duzentos. 14,6 reais é do Alemão Peças de Fernandópolis. 14,6 eu tenho por enquanto no C4. 14,6 é o lote doze que eu estou voltando a leilão. 14,6 pegando o condicional do Luma. 14,6 eu tenho no C4 automático 1011 IPVA pago. E é condicional. Dois e quatorze mil e seiscentos reais. Tempo da internet. 14,6 é condicional. 14,6. Ao lote do Luma. Lote número dezessete. A Adventure do Lógico 1010. O câmbio está danificado. Mas está engatando ré. Engata ré. Vamos ver se ele vai para trás. Está indo para trás. Está indo para frente. Aí. Aí. Ideia. Advandro. Do Lógico 1010. Eu tenho uma oferta de dez mil e seiscentos reais. Eu tenho por enquanto dez e seis. A oferta dez e seis eu tenho. Enquanto o Bionjúlio mostra o automóvel para todo mundo. Eu vou responder aqui o nosso amigo. O Rene. O que significa esse condicional que ele sempre fala? O condicional, Rene, nada mais é que o valor mínimo alcançado aqui no leilão. Ele foi inferior ao valor mínimo de venda. Eu tenho o valor mínimo para vender. Se não chegar nesse valor mínimo estipulado pelo dono do automóvel, que é o banco, no caso aqui o Banco Santander, eu não posso vender. Então eu acolho na forma condicional um valor coerente para eles fazerem uma análise. E no dia seguinte eles dão a resposta para a gente, para vocês compradores, se foi aprovado ou não. Na condição de liberar ou não. Isso é que é o condicional. Rene. Onze mil e seiscentos reais. Eu tenho onze e oito. Onze e oito centos. Eu tenho o brinquedo na ideia. Onze mil e oito. Eu tenho onze e oito. E quem dá mais? Onze mil. Doze, doze mil. Do alto ao vim. Doze, dois. Eu tenho do alemão. Doze, quatro e seis. É do girino. Doze, mil e seiscentos. Eu tenho doze, seis. Doze, doze, oito centos. Eu tenho o brinquedo do doze, oito. É o lote de dezessete. Ideia de ventre do lógico. Dez, dez. Treze mil. Treze, treze mil. Treze, treze mil. E quem dá mais? Treze, dois e quatro. Treze, quatro centos. Eu tenho o brinquedo do treze, quatro. Treze, quatro e seis. Treze, seiscentos. Oferta do brinquedo do treze, seis. Treze, seis. Do Luma. Treze, vinte e seiscentos. Eu tenho o brinquedo do treze, seis. Oferta. Treze, vinte e seiscentos. Eu tenho. Estou pegando o condicional. E oito. Treze, oitocentos. Ainda condicional. Quatorze mil. Quatorze mil reais. Eu tenho o quatorze condicional do Luma. Quatorze mil reais. Eu tenho, por enquanto, de Fernandópolis. E se não mais? E duzentos. Quatorze, dois e quatro. Quatorze, dois. Eu tenho. Quatorze, dois. É do Calberto. Quatorze, dois. Condicional do Luma. Quatorze, dois. Eu tenho, por enquanto, quatorze, dois. É oferta. E se não mais? É condicional. Dois e quatro. Entrou mais uma briga. Aldeissola, de Minas Gerais. Quatorze, quatro. Condicional do Luma. Quatorze, quatro. Centro. Eu tenho, por enquanto, quatorze, seis. Quatorze, seis. Do Luma. Quatorze, seis. Centro. Eu tenho, por enquanto, quatorze, seis. E vou acolher como lance condicional. E dole, duas. E quatorze mil e seiscentos reais. A maior oferta, se ninguém mais, é condicional. Lote número tchau. Trinta e oito. Hyundai Tucson. Geli 2.0, dois mil e nove dez. Empregão. Sistema de airbags está danificado. Olha aí. Os bags. Os bags. Está aparecendo no painel aí. É isso, magrinho? Acendeu a luz do painel dos bags? Ah, está lá. Doze mil e duzentos reais. Eu tenho, por enquanto, doze, dois e quatro e seis. Doze, seis, seis. A oferta, por enquanto, oito, treze. Treze mil reais. A oferta, treze, dois também. Treze, dois e quatro e seis. Com manual e oito. Treze, oito, Santos. Eu tenho treze, oito. Quatorze mil. Quatorze mil reais. Eu tenho... Apaga o código de falha. Quatorze, dois. Eu tenho quatorze, dois e quatro. Quatorze, quatro. Automática. Tucson. Doze mil e nove dez. Quatorze, seis, oito. Quinze mil e duzentos. A oferta do Pepe Carros e quatro do Periquit. Quinze e quatro, Santos. Eu tenho, por enquanto, quinze e quatro. Quinze mil e quatro. E quem dá mais? Tucson. E seis. Dois ponto zero. Doze mil e nove dez. E oito. Quinze e oito, Santos. Eu tenho dezesseis mil. Dezesseis mil reais. É uma oferta, por enquanto, dezezeis mil. Dezesseis. Eu tenho dezesseis. E quem dá mais? Dezesseis mil reais. Eu tenho dezesseis e dois. Dezesseis e dois. É do Nino treze. Dezesseis e dois. Eu tenho, por enquanto, na Tucson. É o lote número trinta e oito. Hyundai Tucson. Dois mil e nove dez. Dezesseis e dois. Eu tenho automática com manual. Acesso veículos. Mandando dezesseis e quatro e seis. Agora, do Deixola. Dezesseis e seis. Eu tenho, por enquanto, dezesseis e seis. Dezesseis e seis. Eu tenho, por enquanto. E se não mais, é conto. É uma. Dezesseis e seis. Eu tenho, por enquanto, dezesseis e seis. Que contável, velho. E oito. Dezessete mil. Dezessete mil reais. Eu tenho, dezessete mil. A oferta, por enquanto, dezessete. Do Luma. Dezessete mil reais. A oferta, por enquanto, dezessete. Eu tenho, do Volpe Guigo. De São Paulo. E se não mais, é condicional. E duzentos. É do Nino treze. E quatro. Do acesso veículos. Dezessete e quatro. Eu tenho, dezessete e quatro. A oferta. Com manual. E IPVA pago. Dezessete e quatro. E seis agora. Dezessete e seis. Eu tenho, por enquanto, dezessete e seis. Dezessete e seis. Eu tenho, condicional do Luma. Dezessete e seis. Centro eu tenho, de oferta, por enquanto, dezessete e seis. E oito. O Caneiros entrou na briga. O Caneiros. Eu tenho, diz. Alô, Fabiana. Um ótimo dia. Oi, Fabiana. Bom dia. Tudo bem? Diesel. Diesel. Oi, Fabiana. Alô, Gagamel. É nóis, Gagamel. É o... É o... Dezoito mil reais. Eu tenho na Tucson. E duzentos. Dezoito e dois. Eu tenho dezoito e dois. Dezoito e dois. Eu tenho, por enquanto, é condicional de Minas Gerais. Dole uma. Dezoito e duzentos. A oferta, por enquanto, dezoito e dois. Eu tenho automática. E se não mais, é condicional. Dole duas. E dezoito mil e duzentos reais. É a maior oferta. Se ninguém mais, é condicional. Olá. Lote número. Quarenta e cinco. Ô, não me baste. Um ponto zero. Quatorze e quinze. Leilão. Quatorze e dezesseis. É quatorze e dezesseis. É que eu me empolguei com... Com o sapato do moço. Quatorze e seis. Quatorze e dezesseis, meu. Ó, logo, bicho. Ó, internacional. Ó as capas no banco lá. Ah? Pra proteger. É capa, né, meu? É capa? Não. É capa? É capa dele. É capa lá. Chique. Proteger os bancos. Quinze, a oferta e duzentos. Quinze mil e duzentos eu tenho de oferta. Quem dá mais? Quinze e dois eu tenho. A oferta, por enquanto, não mais. Quinze mil e duzentos eu tenho de oferta. E quatro. Quinze e quatrocentos é a maior oferta. Quem dá mais? É o lote quarenta e cinco na tela. Quinze mil e quatrocentos eu tenho. É a maior oferta, por enquanto, não mais. Quinze mil e quatrocentos. Um no vivace, um ponto zero. Quinze e dezesseis. Quinze mil e quatrocentos reais a oferta. Não mais. Duas porteiras. É, bicho. Ó, tem álcool gel pra higienizar a mão também, viu? Quinze e quatro eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma. Quinze mil e quatrocentos eu tenho de oferta. E se não mais eu vou vender. Dou-lhe duas. Duas. E quinze reais. E se não mais, é venda. Lote número. Lote cinquenta. Sandero. Dois mil e oito, dois mil e nove. Quinhentos reais, reverente a logística, por conta de quem comprar. Quinhentos reais de logística, por conta de quem comprar. Ó, sete mil e oito centos, oferta. Oito e dois eu tenho. Sandero, oito mil e duzentos, eu dei quatro. Oito e quatro eu tenho de oferta. Quinhentos. Oito e oito. Uau! Nove mil. Nove mil reais eu tenho. E duzentos. Nove dá mais de quatro. Nove mil e quatro. Quem dá mais? Nove quatrocentos. Alverda. É? Tá vendo a maçadinha aí? Nove e seis eu tenho. Nove e seiscentos eu tenho. Um ponto e seis. Aí, meu. Sandero. Tá aí o filé, meu amigo. Tá aí. Nove mil e oito centos eu tenho de oferta. Dez mil. Dez, 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 oferta. IPVA. Tá pago, bicho. IPVA pago. Dez mil e duzentos eu tenho. Dez e dois eu tenho de oferta, por enquanto. Quem? Quem dá mais? Dez mil e duzentos eu tenho de oferta. Dez e dois eu tenho. A maior oferta é a lote cinquenta. Reno Sandero. Um ponto seis. Dois mil e oito. Dois mil e nove. Dez e seiscentos eu tenho de oferta. Quem dá mais? Dez e seis eu tenho. Dez mil. IPVA pago. Dez e oito eu tenho. Onze mil. Tá chegando. Tá chegando. Onze e duzentos eu tenho de oferta. Quem dá mais? Onze mil e dois eu tenho. A maior oferta, por enquanto. Não mais. Onze mil e duzentos eu tenho de oferta. É o lote cinquenta na tela. Reno Sandero. Um ponto seis. Dois mil e oito. Dois mil e nove. É fantástico. Onze mil e quatro centos eu tenho de oferta. Onze e quatro eu tenho. Onze mil e quatro eu tenho de oferta. E seis agora. Onze e seiscentos eu tenho. É a maior oferta, por enquanto. Tá na cara do gol. Onze e seiscentos. Quem me dá onze e oito pra vender? Quem me dá onze e oito? Onze e seis eu tenho. Onze e oito eu vendo. Quem me dá onze e oito? Onze e seiscentos eu tenho. E se não mais tô pegando o condicional? Olha o manual, meu. Olha aí, ó. É, bicho. Ó. Manual. É. Tem buzina? Tem buzina, mano. Alô mesmo? Vou vender. Vou vender. Outro. Um seiscentos eu tenho e vou vender. Dole uma. Onze mil e seis eu tenho de oferta. Por enquanto. Um seiscentos eu tenho e vou vender. Dole duas. Onze mil e seiscentos reais. A maior oferta. É venda. Cinquenta e sete é um lote Volkswagen Jetta Variant. Dois mil e oito, dois mil e oito. Sinistro. Pequena monta. Recuperada de roubo e furto. E o chassi está remarcado. Chassi remarcado. Eu tenho uma oferta na perua de treze mil e seiscentos reais. Eu tenho no Jetta Variant. Dois mil e oito, oito. Treze mil e oito, treze mil e seiscentos reais. A oferta bonica do treze e seis e quem dá mais? Treze e seis e oito. Treze e oito cento de Maringá. Oi, Rick. Oi. É uma Variant. É uma Variant. Olá. Você gosta dessa mercadoria, né? Amo. Amo. Olha aí, ó. Jetta Variant. Dois mil e oito, oito. É um Jetta Variant. Pequena monta. Pô, legal. Recuperada de roubo e furto. O chassi remarcado. Pô, mas está legal. Está filé. IPVA pago. Pô, aqui é melhor que isso, bicho. Quatorze mil e quatrocentos reais. Eu tenho IPVA pago. Maria Mana. Quatorze e oito é do Mário. Quatorze e oito. Mário Mariola? Você conhece o Mário? Mariola. Quatorze e oito eu tenho de Vargem Alto, Espírito Santo. Cadê a Maria Mana? Quinze mil reais é dela. Quinze e quinze mil e quem dá mais? Quinze mil reais e duzentos. Quinze e dois eu tenho do Espírito Santo. Amém. Quinze e dois eu tenho quinze e dois. E quem dá mais? Jetta Variant. Já é Variant. Dois mil e oito, oito. É legal pra caramba, Henrique. Isso é bacana, meu. Isso é... Esse carro é muito bom. Esse carro é legal pra viajar, meu. Você não tem noção. Cabe de tudo ali, meu. Cabe, cara. Por incrível que pareça. Cabe. É grande. É grande. Ah, como era grande. Quinze mil e duzentos reais eu tenho por enquanto no Jetta Variant. Pequena, monta, recuperado de furto, chassi remarcado. Quinze e dois eu tenho. E tô pegando o condicional porque se me der quinze e quatro eu vendo. É isso aí. Quem me confirma quinze e quatro centos, Maria Mana? Mário. Quinze e quatro eu já tenho e vou vender. Bolíuma melhorou a própria oferta. Quinze mil e quatro centos eu tenho por enquanto do quinze e quatro oferta. E se não mais eu vou vender. Dona e duas. E quinze e seis agora. Bolíuma. Quinze e seiscentos eu tenho de Maringá. Quinze e seiscentos eu tenho e vou vender. Dona e duas. Maria Mana. Quinze mil e oito. Bolíuma. Mário JB. Quinze e seis mil. Bolíuma. Dezesseis eu tenho por enquanto e dois. Bolíuma. Dezesseis e dois eu tenho de Vargem Alta. Espírito Santo. E quatro é de Maringá. Uma. Dezesseis e quatro eu tenho por enquanto do dezesseis e quatro oferta. E se não mais e seis. Bolíuma. Dezesseis e seis eu tenho. Por enquanto de dezesseis e seis e oito. Bolíuma. Dezesseis e oito. Dezesseis e oito eu tenho por enquanto de dezesseis e oito oferta. E se não mais eu vou vender. Bolí duas. E dezesseis mil e oitocentos reais. A maior oferta. Vendido. 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 Dezesseis e oito reais eu tenho de oferta. Centra. Dezesseis e oito. Dezesseis e oito reais. E chove. E chove. E chove. E chove. Chove. E chove. Você está acostumado com isso aí, né? Ah, toma. Olha, eu vou te fazer um negócio. É. Só choveu. Doze mil e seiscentos reais. Eu tenho no Centra. Blindado. E estou pegando o condicional do Luma. É o lote número setenta e nove. Doze mil e seiscentos reais. A oferta por enquanto de Ribeirão Pires. E oito é de São Paulo. Treze mil voltou. Treze, treze mil. Treze, treze mil. Condicional do Luma. Treze mil reais eu tenho no Centra. Blindado. Treze mil reais é condicional. E duzentos. Treze e dois. Aleixus. De São Paulo. E quatro. Agora do Carlão Carros. Treze e quatro. Quatrocentos e seis agora. Treze e seiscentos eu tenho. E oito. Treze e oitocentos a oferta. Quatorze mil. Quatorze mil automático. E duzentos. Quatorze e dois. Eu tenho no Centra. Blindado. E quatro. Quatorze e quatro eu tenho. E seis agora. Quatorze e oito. Quatorze e oitocentos a oferta por enquanto. Quatorze e oito. Quinze mil. Quinze e quinze e dois a oferta. Quinze e duzentos eu tenho por enquanto. Quinze e dois. Quinze e dois e quem dá mais. Quinze mil e duzentos ainda. condicional, dole uma quinze duzentos, eu tenho por enquanto quinze dois, a oferta, cadê o Carlão e se não mais é condicional dole duas e quinze mil e duzentos reais a maior oferta é condicional lote noventa na tela, Wandaia Zira, três ponto três dois mil e oito nove em Cleilão, tá na tela tá aí treze mil e oito cento reais abrimos o pregão quem confirma? Treze mil e oito cento abrimos o pregão tempo, dole uma treze mil e oito cento eu tenho de oferta, treze e oito eu tenho treze e oito cento eu tenho de oferta por enquanto, não mais treze e oito eu tenho e se ninguém mais tô pegando condicional, dole uma treze e oito cento eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais tô pegando esse lanche é condicional dole duas e treze mil e oito cento reais a maior oferta é condicional não ne Tchau, tchau.